Você quer móveis para sua casa, quer qualidade, quer variedade, eletrodomésticos e o que é melhor, tudo pelo menor preço com um parcelamento incrível. Então vem, vem para o Feirão de Móveis. Estamos aqui no bairro Iririú, pertinho da Curva do Nereu, mas tem mais três lojas na cidade com ofertas incríveis para quem quer o melhor pelo menor preço. Bruna, bom dia. Bom dia, Fábio. É isso mesmo. Você que procura qualidade, variedade e preço baixo, além do melhor atendimento na região, hoje eu trouxe cinco ofertas para vocês aí de casa. Sofá raísta, dois metros, retrate reclinável por apenas R$ 869. Home Taipu, para TV de até 55 polegadas, 1,80 de largura, somente R$ 659. E aqui eu posso parcelar tanto no cartão como também no carnê da loja em até 24 vezes. Isso mesmo, Fábio. Parcelamos as suas compras em até 24 vezes, com a primeira entrada somente para 60 dias ou nos cartões em 10 vezes sem juros. Mas tem muito mais ofertas. Tem muito mais também. O roupeiro San Lorenzo, de oito portas e quatro gavetas. Amplo espaço interno, divisão Eliella por apenas R$ 999. Trouxe também o forno elétrico da Best, Fábio. Capacidade de 48 litros, com espeto giratório, somente R$ 399. E a linha de madeira maciça, linha rústica, esta é incrível. Isso mesmo. Para você que quer requinte e sofisticação, temos também a linha de madeira maciça. Traz o projeto, fazemos as cozinhas dos seus sonhos, Fábio. Hoje também trabalhamos com cozinha modular. São quatro lojas na cidade. Estamos aqui na Curva do Nereu, no bairro Eliriu. Tem loja também no Aventureiro, na 9 de março e também no Paranaguamirim. Ofertas incríveis é no Feirão de Móveis. Com certeza, Fábio. O telefone da loja é 32070348. Temos uma novidade também. A partir do mês de outubro agora, aniversário da empresa, aniversário do Feirão de Móveis. Você, cliente, comprou, ganha brinde. Quer móveis de qualidade? Então vem. Vem pro Feirão de Móveis. Vem pro Feirão de Móveis.